Então, nós estamos juntos, eu e meu marido, Nessa. A gente veio de um processo de quatro anos de Bolsa. A gente sempre teve empresa, desde os meus 15 anos, 16 anos com ele. A gente sempre teve empresa. E aí, nos últimos quatro anos, a gente conheceu a Bolsa de Valores e começamos a estudar, estudar, estudar sem parar. Só que a gente foi criando alguns medos, por causa das perdas. E a gente desenvolveu métodos, criamos cursos e tudo mais, só que a gente esbarrou numa coisa, resultado. Então, quando você não tem resultado, é muito difícil de você vender algo. E nós não queríamos vender algo no digital. A gente queria, na verdade, operar. E só que a gente operando, o que aconteceu? A gente percebeu que, quando a gente foi para o YouTube, as pessoas começaram a pedir. E foi aí que a gente até desenvolveu, foi o nosso primeiro contato com o marketing digital. A gente desenvolveu o nosso curso, só que a gente falava a verdade do nosso curso. E nem sempre a verdade tem ibope, entendeu? Então, é complicado isso, é complicado. Às vezes, você tem que enfeitar a coisa, e a gente nunca foi de enfeitar, entendeu? Aqui, é exatamente o trabalho que eu faço, é esse. Mas tem solução para esse e continuar falando a verdade, entendeu? Legal. E aí, meu esposo, ele desistiu da bolsa, e aí ele começou a encontrar outros caminhos. O marketing digital, ele já tinha tido contato há um ano atrás, com um curso do Kaique. E ele falou, esse negócio é bom. Só que eu estava muito compenetrada na bolsa ainda, e eu estava até operando fórex nos últimos meses. E aí, ele colocava o curso para ele ouvir, e eu ouvia também. Quando eu comecei a ouvir e vi a magnitude do negócio, eu falei, meu, ele não vai dar conta sozinho. É muita coisa. É algo muito grandioso. Eu vou... Aí, o que aconteceu? Aconteceu. Aquilo me chamou a atenção, me despertou. E aí, a gente começou a se enganjar junto. Porque tudo que a gente faz, a gente faz junto. Por incrível que pareça, é assim, ó. A gente faz isso daqui, aí Deus faz isso daqui com a gente. Ele vai lá e junta. Entendeu? É muito louco. É isso, né? É. E aí, a gente... Em janeiro desse ano, a gente conheceu o Pablo, dia 20 de janeiro. Na hora, Deus ativou tudo que estava guardado. Tudo que estava, acho que, aqui parado, nesses quatro anos, Deus foi ativando, 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 ativando. E em uma única live que a gente assistiu do Pablo. E aí, a gente comprou o curso já em seguida, e a gente começou a desenvolver. E aí, veio esse projeto do Juntos Somos Mais Fortes, da seguinte forma. Eu comecei a me conectar no grupo, porque eu sou muito de pessoas. Eu sou aquela pessoa que eu entro em todos os grupos, eu converso, eu ajudo. E em tudo. Na bolsa, foi exatamente isso também. Então, eu entrava nos grupos, ia lá, e eu não tinha me dado conta disso. E meu marido falando, você é facilitadora, você é facilitadora, você pega algo que é complicado, transforma em simples e ensina as pessoas. E todo mundo me falava, você, eu entendo o que você está falando. Eu falei, não é possível você me entender, porque eu complico tanto. Mas não. Eu falo do canal. Pois é. Aí, o que aconteceu? Eu falei para Deus. Eu falei, Senhor, eu não vou montar grupo, eu preciso de ganhar dinheiro, eu não vou montar grupo. Eu quero fazer... A minha intenção era o quê? Era ir para o tráfego, aprender o tráfego e trabalhar com PLR. Essa era a minha intenção, mas não era de Deus. E aí... Aí eu fui para os grupos, e aí eu comecei a ver um monte de gente com dificuldade. Não conseguia entrar no curso, não conseguia acessar, não conseguia entender. Pessoas em um lugar totalmente diferente, não tinha ido, com um mês de curso, não tinha ido ainda ver a palestra do Pablo. Aí eu fui chamando essas pessoas, e fui ajudando elas dentro do grupo dos outros. Aí chegou uma altura que eu falei, assim, eu vou ter que criar meu grupo, porque eu não vou dar conta, não tem como ajudar todas essas pessoas. Aí criei meu grupo. Quando eu criei meu grupo, Deus tocou no meu coração e falou, você vai fazer esse produto aqui, esse livro. É um livro chamado Start. Quando eu comecei a fazer esse livro, meu, eu comecei a subir pelas paredes, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que passar isso para as pessoas. Eu comecei a subir, porque ele startava as coisas de tal forma que eu falei, eu tenho que passar isso para as pessoas. Não tenho como não passar isso, entendeu? Não dá para ficar guardado. E eu numa velocidade, assim, muito grande. E aí, em um determinado momento, mas isso foi coisas, assim, de semanas, tá? Uma semana atrás da outra, tipo, três dias, aí acontecia já outra coisa. E foi muito louco. Eu estava andando no meu corredor aqui, vindo para o meu escritório, do meu quarto para o meu escritório aqui, meu escritório em casa, e Deus falou assim, você vai fazer esse projeto, você vai criar um livro. Ele deu o projeto inteiro. Ele falou, esse projeto, ele vai ser gratuito. Eu falei, ô senhor, mas eu estou precisando de... Entendeu? Você tem que monetizar. Ele falou, não vai. Você não vai cobrar das pessoas, você vai ensinar as pessoas a fazerem seus próprios livros, a transbordarem, entendeu? E aí foi que nasceu o Juntos Somos Mais Fortes. E aí foi criando todo o projeto, tanto que assim, ó, eu não tenho sete pilares. Eu sei que vão ser sete pilares, mas eu não tenho sete. Eu achava que ia ser uma coisa e no domingo Deus me revelou mais um pilar. Então nós temos o pilar do transbordo, nós temos o pilar do meu poderoso cifrão, que a pessoa vai transbordar algo financeiro, alguma história financeira que ela teve. Nós temos o poder do milagre, o pilar do milagres, tá? Que foi esse que foi dado esse final de semana. E nós temos o pilar do... Falando com o coração, que é sobre um transbordo de amor. Pode ser amor com Deus, amor que você quiser. A minha palavra do... Falando com o coração, ela veio pra que seja de falar do amor com Deus, entendeu? Para com Deus. De Deus para com a gente. Esse foi o que foi me revelado. Então, eu estou... Isso, quatro. Nesse momento eu tenho quatro. Ah, tá. E por que você não tem o quinto? Porque Deus ainda não me revelou. Ele vai me revelar, mas ainda não me revelou. Então tá bom. Eu estou andando sobre aquilo que ele está colocando. Posso te fazer uma pergunta curiosa? Pode, claro. O que você... Eu gosto dessa pergunta, tá? E a resposta é interessante. Aí eu quero ouvir a sua. Você fala assim, ó. Deus me revelou ou Deus me falou, né? O que que... Quando você fala assim, Deus... Vamos pegar o Deus me revelou. O que que passa na sua cabeça? O que que significa Deus te revelou? Como é que você transmite esse sentimento pra mim? Assim, pra mim aqui. Você consegue me passar, assim... Você consegue me transmitir o sentimento... Consigo. O que que é? O pior de tudo. O que que é esse sentimento? Você consegue? O pior não, né? O melhor de tudo. O melhor de tudo. É que hoje eu consigo. Há tempos atrás eu não conseguia, sabe? A gente falava muito assim... Ah, é Deus me isso, Deus me aquilo, mas a gente não entendia. Hoje eu consigo. A palavra, ela salta aqui no meio do coração. No meio do peito. O que é pra você fazer? O sentimento que você tem de quando é você pondo a mão... O humano pondo a mão, a gente... Eu creio que, assim... A gente tem o poder de fazer. Se eu não... Por exemplo, vai... Se Deus tinha tocado e falado assim... Ah, você faz o livro e eu parasse e não fizesse nada. Entendeu? Ele ia passar pra outro. Simplesmente isso, sabe? Mas a minha... Como é que eu sinto que Deus me revela? É assim, ó... Vem as palavras... Muitas coisas vão acontecendo, mas tem uma única chave que ela salta dentro do peito e ela fala, você vai falar disso. Ela revela dentro do seu sentimento, você vai falar disso. E é um sentimento muito diferente de quando você só fala que... Ai, Deus me falou pra fazer tal coisa. É muito diferente. Me dá um exemplo prático de uma frase ou uma palavra que veio e você... Ó, o exemplo prático foi esse último texto, esse último pilar dos milagres. O último pilar dos milagres foi assim... Nunca pensei em falar sobre milagres. Pra mim, eu achei que eu ia falar sobre família, sobre... É, te juro! Sobre filhos, entendeu? O pastor, ele contou... Ele fez toda a pregação dele e tal lá e não era o nosso pastor, era um outro pastor totalmente diferente. No final da pregação, ele contou a dificuldade dele e o milagre que Deus fez na vida dele. Na hora que ele falou o milagre que Deus fez aqui no peito, ele ressaltou. Eu fiquei inteira arrepiada, inteira. E aí veio a minha mente, veio na minha mente a única coisa. Esse é seu sétimo pilar. É isso. Ela vem desse jeito. E a manifestação disso, ela é tão grande que eu não vou me podar de falar isso pra você. Mas numa das aulas do Cacá, que eu tava vendo, que é da parte de empresários, né? Do Pablo, de quarta-feira. Olha, em um determinado momento, Deus me tocou da mesma forma no coração, do mesmo jeito. Ele falou, porque eu falava, Senhor, mas como que eu vou tocar esse projeto? Como que esse projeto vai ser conhecido? Como que eu faço isso? E no final, ele falou assim, grandes pessoas vão escrever no seu livro. Gratuitamente, porque o livro é gratuito, entendeu? O livro, porque as grandes histórias estarão lá. Quem falou essa frase? Pra mim? É. Pra mim, foi Deus que colocou isso dentro do meu coração. Eu tava numa palestra, ele não tava falando nada daquilo, mas ele falou, o caminho vai ser esse. Pessoas... Vem no seu pensamento, essa frase vem no seu pensamento e grudou aí, assim, em você. E grudou, e grudou. E quando ela gera, ela gera um sentimento diferente de qualquer outra coisa. É, é isso aí. É o que eu queria ouvir. Ah, então, não é comum. Hoje eu sei a diferença. É, porque muita gente fala que Deus falou, que Deus falou, que Deus revelou. É, eu sempre falei isso, ai, Deus, mas não é, às vezes é a nossa mente que fala. É, muita gente me fala isso. Não é quem me fala isso, fala pra todo mundo isso, muita gente fala. Só que eu não sinto, eu não consigo sentir. Quando a pessoa fala que Deus falou, não me... Pra mim, aqui, não me vem nada de diferente. Você entende? Entendo. Não me toca. Assim, não mesmo assim, não me toca. Às vezes, eu nem lembro o que ela falou, o que Deus falou com ela. Pra você ter ideia. Acho que nem... Às vezes, eu nem ouvi isso. Então, assim, não me toca. Agora, tem, às vezes, uma ou outra pessoa, fala que Deus falou, ou que Deus revelou, e eu sinto. Aí, eu fico curioso. O que que essa eu senti, e a outra eu senti? Aí, eu já conversei com pessoas que falou que Deus falou, e perguntei o que Deus falou pra eles. Eles não conseguem me falar o porquê. Eles não conseguem. Então, aí, sabe? Aí, eu não falo nada também, não, tá? Eu nem critico, nem... Não é a minha área. Mas, aquelas pessoas que eu senti, elas conseguem me falar o porquê. Por quê? Porque ela vem do sentimento. Porque é natural. É natural. Então, realmente, aconteceu. Porque acontece comigo. Só que eu não tenho o costume de falar. Eu não tenho esse costume de falar assim. Deus falou, você entendeu? Eu não tenho assim. Eu não tenho esse costume, às vezes, de falar. O hábito. O hábito, né? O que Deus falou. Mas Deus falou. Ele falou. Eu sei que ele falou, você entendeu? Ele falou. Mas eu não tenho o costume de expor para as pessoas o que Deus falou. Eu não tenho esse costume, né? Assim. Ainda. Eu não sei se vou ter. Mas o que acontece? Mas é o sentimento. E esse sentimento, quando eu jogo ele para as pessoas, dá certo. Que é igual quando a pessoa fala comigo o que Deus falou. E ela veio daquele... Ela sentiu verdadeiramente aquilo. É diferente. Lembra que eu falei ontem que o que é entusiasmo é... Numa mentoria, eu consigo ajudar as pessoas no que é entusiasmo. Porque na mentoria, dá tempo de conversar. Isso leva tempos. Leva anos, às vezes, para explicar às pessoas. Não é um negócio que você fala de uma vez e tal. Mas entusiasmo é um pilar importante para o empreendedor, no perfil do empreendedor. Só que as pessoas consideram ele... Aí o resumo dele é Deus dentro de si. É isso. É Deus dentro de si. Então, Deus está dentro de você. E vai soltar coisas boas mesmo. Que é o que está acontecendo ontem, quando você chegou. Aí o que acontece? Você chegou e destaca. Por que você chega destacando? Não precisa falar nada, não. Só você está lá. Você pode estar lá quietinho. Já vai destacando. Até você empatou toda descabelada. Não é isso que faz a diferença. O que faz a diferença é Deus dentro de você. E não precisa falar que Deus está vendo. A gente sabe quando Deus está vendo a pessoa. É diferente. O fato de você estar lá. A gente está vendo aquela pessoa diferente. Às vezes... Outro dia a gente estava num treinamento. A Fabi estava dando treinamento. Quando acabou o treinamento... Aí foi para ter perguntas. Aí eu estou lá quietinho. Estou lá quietinho. Estou assistindo o treinamento dela todinho. Estou vendo as perguntas. E ela... E eu calado. Mas aí depois teve uma hora que eu entrei. Aí eu falei só... Só de curiosidade. Eu vou fazer uma pergunta. O que é? Ah! Pode fazer a pergunta. Nossa! Pode fazer a pergunta. Não sei se eu vou conseguir. Mas faz a pergunta. Eu quero saber quem é aquela família que está ali. Tem uma família ali. Quem é aquela família? Tem como eu se apresentar aí para eu saber quem são eles? Você entende? Aí esse cara está tudo surpreso. Aí eles não. Aí eu vou lá apresentando. Mas por quê? É porque para mim, eles estão... E todo mundo que estava ali, a família estava destacando. É porque é uma família? Também. Mas não é isso. Eu senti o entusiasmo deles. Uma família. Pai, mãe e duas filhas. E assim, dá para você ver que elas estão anotando o que a Fabi está falando. Dá para ver que elas estão prestando atenção no que a Fabi está falando. Eles estavam ali entusiasmados. Entende a diferença? Aí você olha para outras pessoas, aí algumas você pensa, não dá para você ver. Não está acontecendo nada. Elas não estão ali. Elas não estão ali. As pessoas não estão ali. Você entende? Elas não estão ali. Elas estão ali. Mas não está, não. É só o corpo. É só o corpo. E olha lá que está ali. Entende? Aí eu falei, nossa, a família. Então, assim, foi curioso. Ontem, na hora que você entrou lá, eu olhei. Aí você já entrou, eu já estava destacando sem falar nada. Você entende? Eu não sabia quem era você, mas já estava destacando sem falar nada. Então, por isso que eu fiquei curioso. Então, é legal. Por quê? Porque você está entusiasmada. É Deus em você. Você entusiasmo não era subir na cadeira e gritar. Não é isso que entusiasmo não. É outra coisa. Entusiasmo é Deus em você. Então, isso é muito legal. Eu não sou muito habituada a falar de Deus, não. É que... Você pode ver meus vídeos. Eu tenho um canal lá no YouTube que eu fazia da bolsa. Você pode ver que é muito raro eu falar. Eu mencionar que Deus me falou alguma coisa e tal. Mas eu acho que esse projeto é tão diferente e a diferença do sentimento é tão grande que é como se eu quisesse que as pessoas entendessem essa diferença, sabe? Que as pessoas realmente... Tentar passar para elas o quanto é diferente. Porque eu vivi o antes e eu estou vivendo a diferença, vamos dizer assim. Mas eu vou te dar uma sugestão. Depois você vai mandar a sua mídia aqui no privado para mim. Eu não vou entrar nela de imediato, mas você manda. Pode ser que eu entro nela hoje. Pode ser que eu entro amanhã. Pode ser que eu só entro ano que vem. Não sei. Eu não vou entrar ano que vem, não. Vou entrar em cima. Mas, assim, eu não entro de imediato por quê, às vezes? Porque eu entro no momento que eu acho que é o momento de me entrar para mim. É porque eu entrar na sua mídia e ver sua mídia, eu não quero dizer que eu estou vendo você. Você entende? Sim, com certeza. Aí eu avalio, eu estou olhando as suas atitudes. Aí eu avaliando você, aí na hora que eu entrar lá na sua mídia, aí eu vou perceber se eu estou vendo você. Porque eu posso ver outra pessoa, eu posso ver uma atriz lá. É o contrário, né? Entendi. Então, aí, e eu, eu não sou assim, o meu objetivo, o meu propósito, a minha missão aqui, é descobrir líder e lápidar líder. Então, não é atriz e ator, você entendeu? Então, eu vejo isso primeiro. E se eu ver a mídia, aí pode ser que eu tenha uma imagem de uma coisa e depois vai ser outra. Então, por isso que eu prefiro sempre sentir, eu vou, eu sinto. Eu sinto que, como pensa eu dar atenção para aquela pessoa, eu vou dar atenção. E eu não sei nem quem é a pessoa. Às vezes, a pessoa costuma eu sentir que eu vou dar atenção para a pessoa. Quando eu chego ali, a pessoa já é assim, vamos falar de financeiramente, a pessoa já é 100 ou 200, às vezes, 300 vezes, melhor do que eu financeiramente. Às vezes. Financeiramente. Mas eu senti. Aí, a pessoa não tem que estar precisando de nada de financeiramente. Mas, na hora que a gente vai conversar, eu ajudo a pessoa em outra coisa. Que até multiplica o financeiro dela, mas ela estava precisando de outra coisa. Mas eu senti. Então, eu prefiro assim, do que eu ficar... Eu é líder. É líder. E como eu consegui, o ano passado, unificar os meus negócios, eu peguei todas as minhas empresas. Hoje, eu creio que eu tenho uma. Eu tenho várias, mas eu acho que eu tenho uma. Entendeu? Para mim, é uma só. Todos os meus negócios estão tudo ligados numa única coisa pequena, que eu faço todos os dias, essa coisa pequena, a uma única coisa grande. Então, o livro A Única Coisa é um dos livros que eu pratico no meu negócio. Não sei se você já leu o livro, A Única Coisa. Eu vou lá e indico para os alunos fazer, mas às vezes eles insistem, às vezes não querem praticar o danado, está tudo bem. Mas eu pratico. Inclusive, o meu quadro aqui está virado para mim. Não vou virar para lá. Virar ali agora, não, porque eu estou gravando uns outros negócios aqui. Mas o meu quadro está ali. O que está desenhado no meu quadro é uma parte, mais uma parte que eu tirei de dentro do livro que eu pratiquei e agora estou validando. Eu pratiquei. Aí eu estou ali agora validando para ver se eu vou passar essa coisa para as pessoas. O validez já deu certo. Algumas pessoas fizeram junto comigo e deu certo. Aí eu estou pensando se isso vai fazer parte ou não de um dos treinamentos meus. Porque eu sempre valido. Eu não ia chegar lá. Não adianta eu ler o livro e falar bonito dele lá. Mas não adianta não. É prática. Então eu estou praticando ele ali e tal. Então não acontece. É isso que a gente faz. E aí no caso seu aí, então a sua intenção é você ter um livro de autoria. O primeiro passo aí é você vai ter um livro de sua autoria, por exemplo. Eu tenho ele semi-pronto. Esse livro, na verdade, o que ele é? Ele é um start. A grosso modo falando, ele é o nosso boot que nós fazemos todo dia. Então eu quero... É um livro de técnica que foi o que me deu uma visão diferente, foi o que me ativou, entendeu? Para chegar nesse... Nessa frequência que eu estou. Deixa eu ver se está perto de mim aqui o seu livro. Deixa eu ver se está perto de mim aqui nesse livro aqui. Espera aí, acho que eu levei para lá porque eu estou dando uma esvaziada aqui. Deixa eu pegar um livro ali que eu vou te mostrar um negócio. Tá. 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 Tchau. 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 Esse livro aqui, ó. Os resultados. Tá. Falando por si só. Esse é um livro. É esse livro aqui, ó. Vou abrir, ó. Vou abrir ele em qualquer lugar, tá bom? Ó. Pode? Vou abrir. Tá dando para você ler alguma coisa aí? Olha aí. o que você consegue ler aí? Seis em um. Seis em sete. Seis em um, depois seis em sete. É. Tem o seis em um num lugar e o seis em sete no outro. Então, aí o que acontece? O seis em sete, ele está aqui, ó. Seis horas... Deixa eu ver o que está escrito, ó. Seis horas de carrinho. Mais de cem mil reais. Brother. Brother. From the Sky. Que coisa louca. Então, ele colocou um pedaço em inglês, depois... Que coisa louca, né? Aí, ele colocou aqui, ó. Ele colocou o dashboard em Excel, ele colocou os quatro lançamentos dele, ele colocou a emoção, ele colocou que é sem palavras, ele colocou que tem mais uma semana de caminho, tal, tal, tal. e ele vai colocando algumas coisas. O que é importante disso aqui? A mensagem que está nessa página para quem está lendo esse livro. É possível a pessoa fazer mais, faturar mais de cem mil em uma semana. Você entendeu? Pronto. Entendi. Aí, ele colocou algumas coisas. Ele está mostrando uma pessoa que chegou em mais de cem mil em uma semana. Não importa o que é. É o entusiasmo. A pessoa, ela diz, nossa, consegui. Fiz o meu danado com o meu de mais de cem mil. Aí, o outro, ele colocou. Gente, seis em um. Gente, passando para compartilhar uma vitória por aqui. Estamos todos muito felizes. Fizemos o nosso primeiro seis em um. Fizemos seis em um. Faturou mais de cem mil reais em um dia. Entendeu? Não é nem uma semana, não. É em um dia. E aí, é só o começo. Ainda temos mais seis dias de vendas. Ou seja, eles ainda têm mais seis dias. São sete, não é? Seis dias de vendas. Obrigado, grupo. Obrigado, Insider. Aqui é de uma mentoria que a gente está lá com o meu mentor que é no Insider. Então, o que acontece? O que ele faz? Ele pega o resultado e ele vai e monta um livro. Então, assim, no primeiro livro que ele fez, eu estou lá. Foi quando eu fiz o meu primeiro seis em sete. é quando eu recebi essa placa. Eu recebi essa placa. Não sei se está em iluminação. Está deixando. Está, dá para ver. Dá para ver. Então, aí o que acontece? Eu saí lá no primeiro livro. Então, o que ele fez? Ele fez primeiro um e-book. Ele fez um e-book. Foi colocando os resultados, os depoimentos e resultados das pessoas. Tem uns que falam mais direto por causa do financeiro, mas se eu abrir alguns aqui, eles vão falar outra. Deixa eu abrir aqui o texto. Aí o cara vai falar da emoção, ele vai falar, sabe? Então, tem de tudo. Então, é um livro que tem de tudo. Por quê? Porque tem pessoas que vai chegar, vai ser tocada por causa da rapidez que foi feita a coisa, ou por causa do volume que foi feita a coisa, por causa da intensidade. Outro vai ser pelo sentimento. Cada um vem de alguma coisa. Então, é importante no livro, e é isso que você deve estar fazendo, é importante nele ter de tudo. E aí, onde que entra a questão? Então, assim, o que você está fazendo, ele já existe. Você entende? Isso aqui é um deles, tem o outro. O que você está fazendo já existe. E é um grande player, faz. É o meu mentor. É o número um no marketing digital no Brasil. É o meu mentor. É o Ericko Rocha. Sabe o que estava faltando? Sabe a peça que estava faltando? E é professor do Pablo. Ele é professor. Ele é mentor do Marcos Paulo, que o Marcos Paulo que vai lá. Não é o Pablo que vai. Quem vai é o Marcos Paulo. E são sócios. Entende? Agora eu sei. Por que eu não consegui terminar o meu livro? Por quê? Agora eu entendi. Por que estava faltando a última peça? Qual que é a última peça? A última peça é porque ele tem 30 dias. Em 30 dias eu criei o grupo, criei o site, criei o livro, toda a estrutura. Estava faltando o fazer, o resultado. O resultado está aqui, que você acabou de me mostrar. E é por isso que faltou as últimas 10 páginas e eu não consegui terminar. Porque faltava a última peça. Eu até arrepiei. Por quê? Faz sentido. Deixa eu te falar com você. Quais são os pilares do poder da Clarina? Não sei. Ainda bem. Fui com a preocupação. Ainda bem que eu não sei de perto. Você ia me matar do coração. Se você me falasse, você falasse, nossa, aí já ia ser dó. É, se você tiver entrado lá, se você tiver assistindo aula com um dos mentores, com o mentor que me ensinou o poder da Clarina, aí eu falava, sabe, você sabe? Nossa, ainda bem que tem mais uma que praticou, né? Ou se você entrasse no meu treinamento lá, que é o curso que eu liberei gratuito para as pessoas e assistisse, aí também, ou se você fosse uma aluna minha já e assistisse o meu treinamento de poder da Clarina, assim, ou se você tivesse assistido um treinamento meu gratuito na mídia aí, tudo bem, aí sim. Aí eu ia até ficar curioso. Mas eu te vi ontem. E você, eu não sei se você me viu, foi ontem também. Não, foi ontem também. Eu ia falar assim, aí é meio esquisito. Não foi, mas o primeiro, o primeiro pilar do poder da clareza é o quê? É planejamento, tá? Não é planejamento, é foco, tá? O primeiro pilar é foco, foco. Mas não é foco. O foco que está lá é desejardente. Foco, sem desejardente, não é foco, tá? Porque você pode estar focado aqui, ó. Ah, eu estou focado em fazer um livro. Eu falo, é, está focado. Mas será que você está com desejardente? No seu caso, eu sinto que você está com desejardente. Isso é foco. Não vou te falar todos os pilares, não. Se você quiser, você entra lá no treinamento e assiste. Mas... Aí eu entro. Primeiro, o primeiro é foco, é desejardente. É foco, mas aí na hora que vai aprender, aprende que é desejardente, tá bom? Agora, o segundo pilar é planejamento. O segundo pilar é planejamento. Deixa eu te falar com você. Só o desejardente, às vezes, resolve. Só o desejardente. Resolve. Resolve. Só o desejardente. Só que você não vai longe. Você vai longe. Mas esse longe não é tão longe. Porque é um impulso. É um desejardente. É um impulso. Mas chega uma hora que pode apagar o fogo e pronto. Só o planejamento, não adianta. Entendeu? Aí você planeja, 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 não adianta. Só que se junta o planejamento com o desejardente, que ele acontece. Já melhora. Mas, às vezes, não é o suficiente. Você entendeu? Aí tem o terceiro pilar. Tem o quarto pilar. Eu vou direto no quinto. Qual que é o quinto? Resultado. Os outros, depois eu deixo você assistir. Te falo onde você entra. Você vai assistir lá de graça. Você vai ver. O que acontece? Porque aí você pega um contexto. O quinto pilar é resultado. Poder da clareza. O quinto pilar é o resultado. O detalhe que o brasileiro, ele quer o resultado agora. E o resultado, na verdade, ele acontece agora. O resultado, na verdade, ele acontece 24 horas por dia. Só que em cada etapa. O resultado do desejardente é um, do planejamento é outro, dos outros pilares. Cada um tem o resultado, tá em todos? Tá. Mas é o resultado final que interessa, né? Que é a jornada. E quando chega no resultado, aí o que acontece? Mas a pessoa não quer a jornada. Ela quer o danado resultado. Mas se você não fizer a jornada, como é que você vai ter aquele resultado que está ali? Que você quer. Então ele quer agora. Ele fala, ah, o campeonato brasileiro começou. O time do cara, ele quer que seja campeão. Mas não tem jeito não. Ele tem que disputar a primeira fase, a segunda fase. Ele tem que ir até... Vai ser campeão. Não é quem chegar melhor no final, não é assim? Mas todo brasileiro quer que o time dele já seja o campeão. Não tem jeito. É necessário uma jornada. Então depois eu vou te... Você entra lá no meu QGR. Lá no QGR tem o curso gratuito. Tá? Tá. Então acontece. Aí você sabe o que é QGR, né? Posso te falar que não? Tá bom. É porque você falou que... Mas eu... Eu estou acompanhando o Pablo. Exato. É porque o QGR dele abriu e fechou. Quando eu fui me cadastrar, para eu poder entender o que era, ele fechou. E desapareceu da plataforma. Tá. Mas aí você vai ter essa chance de novo, tá bom? Tá. Pode ficar tranquilo. Aí você vai lá e entra lá num canal que eu tenho de Telegram. Eu não divulgo esse canal. Quem quiser entrar lá, entra. Mas eu nunca divulgo, tá? A não ser quando eu estou conversando assim, nem todo mundo também eu peço para entrar lá, não. Eu seleciono quem eu quero que entre lá. Agora, se as pessoas indicar ou outros entrar, é bom também. Aí pode entrar todo mundo, tá? Mas eu não chamo qualquer pessoa para entrar lá. Você está me entendendo? Eu não me chamo. Entendi. É porque ele não é um lugar para mim. Não é um lugar para me endeusar. É um lugar para descobrir pessoas. É lá. Então, aí eu vou ajudar pessoas. Então, depois eu te... Você pede lá no grupo da Fabi. Tá. Aí pede no grupo. Lá eu sei que está fixado aí. É o link do QGR. Lá, isso é pedido, que é o meu, do treinador Cash. Aí se alguém tiver, já manda. E se eu, ninguém ver e eu ver, eu vou lá e coloco para você lá e você vai e entra, tá? Então, aí lá você vai ter o curso. Lá você vai entrar no curso, vai nas mensagens fixadas, tem o curso. Se você não achar, não é lá dentro do grupo. Você fala e eu libero lá dentro do canal do Telegram. Pode deixar. E aí lá você vai ver o poder da clareza. Vai te ajudar. É isso. Então, é isso que você vai fazer. O seu livro, você vai colocar um tanto de coisa. Cada coisa que você está colocando é um resultado. Você entende? Cada coisa que você está colocando é um resultado. Mas essa coisa não é o resultado que você está colocando. É a peça que você falou e agora. Você fez a leitura muito boa. É a peça que está faltando. Qual que é? O resultado final. Porque você vai colocar o resultado de momento da pessoa de alguma coisa. Não é assim? Cada coisa que você vai colocar lá é um resultado. Mas, por exemplo, vamos supor que uma pessoa falou assim. Ah, eu nem palestrava, agora eu comecei. É um resultado. Você concorda que é um resultado? Sim. É que as pessoas enxergam o resultado somente como número. Esse é o problema. Elas não enxergam como evolução. Elas não enxergam como etapas. Cada final de uma etapa. É um micro resultado. É de micro em micro resultado. Você vai chegar no resultado final. Viu? Você assistiu o filme O Poder Além da Vida? O Poder Além da Vida? Eu não me lembro. Não me lembro dele. Só que você estiver à toa no final de semana, você assiste. Assiste é como pensamento de líder. E não como só distração. Entendeu? Pega papel e caneta porque você não vai conseguir só assistir. Você vai querer escrever. Então... O filme é bom. Então, assim... O filme é desganado. Eu sei. Eu sei. Porque eu fui assistir um filme e falei... Meu Deus, os códigos estão saltando os códigos. Vai. Você vai querer escrever. Então, esse é um filme bom. Ele vai te dar uma ajuda para você ir nesse caminho que você está fazendo. Está bom? Então, está bom. Então, aí você está fazendo um livro que é de sua autoria. E dentro desse livro, você está colocando algumas coisas de algumas pessoas. Seria isso? Não. 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 É um livro puro para ativação. É ativar todos os dias. É o meu start. Ele não tem nada das pessoas. Ele vai ter o seu. Não. É só meu. É só meu. Entendeu? E ele é de sua autoria. Isso. É com o que eu fiz e construí. Tá. Aquilo que eu fiz e eu... Ele não está todo escrito. Você está formatando ele agora nesses pilares. Isso. Exatamente. Exatamente. E esses pilares, todos eles você praticou ou são pilares que você vai praticar? Não. São praticados. São praticados. São reações fazendo determinada coisa. São reações que eu tive, foram ativadas e automaticamente foram executadas. Tá bom. E eu... Tá. Então, o que nós vamos fazer? Esse zoom aqui, ele é um zoom gratuito de propósito. Ele só pode durar 40 minutos. É um jeito que ele tem... Eu chamo de pocayoke. Você sabe o que é pocayoke? Não. Pocayoke é uma palavra japonesa. Significa a prova de burro. Entendeu? É uma prova de burro. Nem o burro consegue fazer a coisa errada. Entendeu? Como pocayoke. Se um burro quiser chegar aqui e fazer burrada e fazer coisa errada, não tem jeito. Isso é pocayoke. Entendeu? Não tem jeito. Então, é uma prova de burro. Então, o que é a prova de burro? Ele dura 40 minutos. Nem se eu quiser, ele dura mais de 40 minutos. Então, não tem jeito eu errar. É. Não. Então, é 40 minutos. E eu, às vezes... Aí, eu só duro 40 minutos. Se eu sentir que é viável eu falar um pouco mais com a pessoa, aí eu tenho que abrir o zoom de novo. Entende? E se eu sentir que não é para fazer, eu não abro. Então, ele vai cair aqui. Com menos de alguns segundos aqui, ele vai cair. Se você desejar, na hora que ele cair, você vai clicar no mesmo link e nós vamos dar continuidade na conversa. Porque agora nós vamos para outro patamar de conversa. E eu vou te mostrar uma coisa que eu não mostro muito para ninguém, mas eu vou te mostrar um livro. Está sendo feito. E aí nós vamos para outro...